Alô meus amigos, alô minhas amigas, aqui nós estamos com mais um vídeo para vocês, primeiramente queremos agradecer a Deus, um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí, queremos já pedir desculpa para vocês, que nós às vezes estamos meio ausentes de vídeos para vocês na plataforma, mas hoje nós vamos levar para vocês aqui um vídeo, onde nós vamos mostrar as belezas naturais, nós vamos mostrar para vocês uma usina de energia também, que tem aqui na cidade de Jacutinga, perfeito? E já deu de mão também, eu quero pedir para o pessoal aí, da cidade de Jacutinga, agora nós estamos chegando em uma data bastante festiva, aproximando o dia 25 de dezembro, que é a data natalina, pedir para o pessoal aí já resgatar aquela cultura, enfeitar as casas com seus pisca-piscas, vamos fazer aí uma casa que for mais bonita, tiver mais pisca-pisca, conforme a gente gravou o ano passado, uma casa aí, vamos pedir para o pessoal aí que vão resgatar essa cultura aí, colocar os pisca-piscas nas suas frentes da casa, nas suas arvinhas, isso aí é muito bonito para a gente, a cidade fica bastante alegre, a cidade que não tem um pisca-pisca, não tem nada, a cidade ela fica morta, fica aquela cidade apagada, então a cidade ter nas suas casas com seus pisca-pisca, ela fica bastante bonita, então vamos mostrar aqui para vocês, o meu cinegrafista já vai virar a câmera aqui, nós vamos mostrar para vocês aqui, já de antemão aqui, o pico da furquilha, atrás daquela árvore, lá em cima, vocês podem ver, tem uma torre de transmissão de energia, atrás vocês podem ver o pico da furquilha, tem a árvore na frente, que eu acho que vai ficar até bonito, a árvore na frente e o pico da furquilha atrás, então nós vamos mostrar para vocês aqui, hoje fazer um vídeo de belezas naturais, nós vamos mostrar para vocês o meio ambiente, tudo que tem lá perto dessa torre, vocês podem ver a garça passando ali, olha lá que maravilha, ela vai indo no açude ali, e ali nós podemos ver esse açude aqui embaixo, tem um açude muito bonito aqui, depois nós vamos mais para cima ali, nós vamos registrar ele mais legal, está legal? E logo acima desse açude, vocês podem avistar uma terra arada, lá de cima e para o lado de baixo, vocês podem ver uma usina de energia, com placas, com centenas, centenas de placas solares, e as garças vão passar na frente das placas lá, olha que maravilha, por isso que nós viemos nesse local aqui, para registrar para vocês, porque é um local que nós estamos aqui, é um local de meio ambiente, de belezas naturais, olha meu cinegrafista, virando a câmera um pouquinho, para o lado esquerdo, bem lá em cima, tem uma mata, bem lá no topo do morro, para cima daquela terra arada, para o lado de baixo tem mais uma mata, uma mata ciliar e preservada, e para o lado de cima, para o lado de cima dessa mata, vocês podem enxergar a Verales, é uma fábrica que tem aqui na cidade de Jacutinga, às vezes muita gente não conhece, então ali é onde está a fábrica da Verales, aqui na cidade de Jacutinga, então é o canal Wagner Colorido, levando, mostrando para vocês, o que Jacutinga tem de bom e bonito, o intuito do canal do Wagner Colorido, é isso aí, levar, mostrar para vocês, o que Jacutinga tem de bom e bonito, depois nós vamos mostrar para vocês, ali tem um gavião, vamos ver se ele vai permanecer ali, nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho, de antemão também, quero agradecer a vocês todos, que acompanham o nosso trabalho no Youtube, e você que acompanha também o nosso trabalho no Instagram, você que quer ser um dos nossos parceiros, nós trabalhamos com divulgações, nós trabalhamos com montagens, registrando festa, aniversário, tudo no Instagram aí, entre em contato conosco aí, que será de bom agrado, é um precinho acessível, que cabe no seu bolso, agora nós vamos subir para cima um pouquinho ali, para ver se nós conseguimos registrar, mais algumas coisas para vocês, de belezas naturais, hoje nós estamos aqui junto com o meu cinegrafista, o Atila, nós estamos junto com o Gael, o Vitor Hugo e a Maria Rosa, um abraço para eles, e daqui a pouco nós voltamos, é realmente pessoal, a nossa cidade de Jacutinga, tem muitas maravilhas, que tem que ser mostrado, viu, agora a pouco nós estamos mostrando para vocês aqui, o pico da franquilha, mostramos a usina lá em cima, daqui nós vamos poder até registrar melhor para vocês, a usina de transmissão de energia, com várias e centenas placas, aqui embaixo vocês podem ver um açude, muito bonito também, como a gente pôde registrar para vocês, o canal, o Vagre Coroírio, levando, mostrando para vocês, o que Jacutinga tem de bom e bonito, então pessoal, como nós registramos para vocês a veralos, vocês podem ver, o lado de baixo da veralos ali, tem várias casinhas lá também, que eu acho que é do pessoal que trabalha na veralos, a gente pode avistar as torres de transmissões também, e o tweet do nosso, do nosso canal, é isso aí, levar para mostrar o que Jacutinga tem de bom e melhor, vamos ver se o meu cinegrafista vira bem com cuidado aqui, para a gente conseguir mostrar para vocês, o pico do sol que está indo devagarzinho, vamos ver se o meu cinegrafista consegue registrar para vocês, eu acho que ele vai conseguir o que esse cinegrafista é fera, lá, atrás, vocês podem registrar, ele vai conseguir para vocês, o pôr do sol, o sol indo embora, deixando aquele rastro, bonito, de uma tarde abençoada, um dia abençoado, vocês podem registrar lá, então, o nosso intuito é isso aí pessoal, nós trabalhamos também no nosso canal, com, o Rancho do Cipó, onde temos o Mato Grosso, que trabalha junto com a gente, temos o doutor, que trabalha com a culinária também, nós trabalhamos com o meio ambiente, casas centenárias, logo nós vamos estar registrando uma casa centenária aqui em Jacutinga, pessoas que fizeram marcar e marcar a história de Jacutinga também, e lembrando vocês pessoal, que nós estamos com uma máquina aqui em Jacutinga, e em breve, nós vamos registrar essa máquina para vocês, e nós vamos, o dono dessa máquina, ele vai contar, para que serve essa máquina, o que ela fez, e o que ela faz, eu vou fazer 63 anos, e o meu cinegrafista também nunca tinha visto, eu nunca vi uma máquina daquela, em breve, vocês vão ver, essa máquina aí no canal, acho que provavelmente semana que vem, semana que vem, nós vamos registrar essa máquina para vocês, então, o canal do Wagner Colorido, é isso aí, o intuito dele, é levar, mostrar o que Jacutinga tem, de bom e bonito, queremos agradecer mais uma vez a Deus, pedir para vocês seguirem nós no Instagram, se você quer ser o nosso parceiro, entre em contato conosco, no nosso Instagram lá, tem o nosso WhatsApp, vocês podem entrar em contato com a gente, que vão ter o maior orgulho, em divulgar o seu comércio, a sua padaria, o seu açougue, tudo o que você tiver aí, hoje nós estivemos aqui, nesse local, levando, mostrando para vocês, o que Jacutinga tem, de bom e bonito, meu amigo, e minha amiga, a sua inveja, nunca vai nos derrubar, se está falando de mim, porque queria e quer, estar no meu lugar, nunca foi sorte, sempre foi Deus, para muitos, eu sou bijuteria, mas para o meu Deus, eu sou joia rata, nós vamos ficando por aqui, nós estamos indo, levando ou deixando saudade, aquela palavra, eu quero falar para todos vocês, que acompanharam esse vídeo, aquele pintor, que está pintando uma nova história, na vida de vocês, ele chama Jesus Cristo de Nazaré, e lembrando vocês, mais uma vez, quero deixar bem registrado aqui, nós estamos chegando, perto do Natal, é uma data bastante alegre, uma data bastante festiva, você aí, que tem o seu pisca-pisca, corre lá na lojinha de 1,99, compre o seu pisca-pisca, vamos resgatar, isso aí gente, é tão bonito, as casas enfeitadas, com seus pisca-pisca, já, a chegada do Papai Noel, chegada do 25 de dezembro, a cidade fica mais bonita, a cidade fica mais alegre, a cidade fica mais colorida, que nem eu estou hoje, com essa camisa aqui, colorida aqui, então, vamos resgatar isso aí, será de muito bom agrado, para a cidade, o pessoal que vem de fora aí, vai ver a cidade toda alegre, e a gente pode registrar, você que tem uma casa, com mais pisca-pisca, fica mais legal aí, a nossa cidade, então agora, eu fui, um beijo, e até a próxima oportunidade, querendo Deus, eu sei que ele quer, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!